A nossa equipe de reportagem na semana passada esteve ali na Avenida São Paulo, esquina com a Brás Floresta, no bairro Jardim Tropical e alguns moradores fizeram a reivindicação sobre uma placa de sinalização naquela esquina ali. Segundo eles, o movimento de carro ali é muito grande e já aconteceu alguns acidentes. A gente vai conversar agora com o Edilson Branco, que é gerente de controle de trânsito aqui no município de Rolim de Moura, que vai explicar pra gente se já tem algum projeto, se já tem ali pra aquela situação ali, uma placa de sinalização ou algo que possa controlar o trânsito ali. Existe sim. A gente está só aguardando, né, foi feita uma licitação e algumas empresas que ganharam a licitação são de fora do estado. É de Guarulhos e São Paulo e de Cuiabá, né, e que em breve estarão entregando esse material pra gente. Como houve recesso no final de ano, as empresas pediam um pouquinho mais de tempo a entregar. E a gente atendeu esse pedido e assim que chegar, a gente vai estar sinalizando não só ali a esquina da Brás Floresta com a São Paulo, né, mas as demais esquinas que tem mais movimento em Rolim de Moura. Que Rolim de Moura haja visto com a cidade que tem bastante acidente de trânsito. E se essas placas chegam no início do mês agora, tem a data certa? Provavelmente lá pelo dia 15 do mês que vem, elas estarão sob o nosso poder e nós estaremos efetuando, colocando elas nos seus devidos lugares. Com essas placas de sinalização no município, a quantidade, os números de acidentes também diminuíram-se um pouco? Com certeza, né, quanto mais sinalização tiver na cidade, diminui os acidentes, ajuda a população, né, tanto os condutores como os pedestres e ajuda também quem trabalha como os agentes, né, que trabalham quanto mais a cidade tiver sinalizada. Como você pode ver, também estamos sinalizando os pontos de estacionamento ali em frente ao Rei do Pano, foi feita agora a sinalização de placa, né, vamos pintar assim que parar um pouco a chuva, porque se você fazer uma pintura de uma faixa, acabar de fazer a pintura, vem a chuva, né, o serviço é perdido. Ali em frente onde era a antiga farmácia São Lucas, as placas que tinha ali eram plaquinhas pequenininhas fora do padrão do CTB, né, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Agora colocamos placa dentro do padrão, né, para que a população possa ter mais visibilidade, né, no estacionamento e pedir também a população, né, para ajudar nessa questão. O local que é para estacionar a moto, está lá a placa exclusiva para a moto. O local que está na placa escrito proibido motos, aí é só carro, né, ajudar nesse contexto para que a gente tenha um trânsito mais seguro e mais eficaz em Rolim de Moura e possa diminuir esse número de acidentes de trânsitos que tem ocorrido em nossa cidade.